Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! A Jéssica Diel está grávida do Lucas Neto de novo? A Jéssica postou um vídeo com a barriga de grávida e por isso algumas pessoas acharam que está chegando um novo filho. Mas será que está mesmo? Na verdade, não! A Jéssica só mostrou um vídeo antigo de quando o Luke ainda estava na sua barriga. Vejam o vídeo da Jéssica grávida e também momentos do Lucas com o Luke. Uau! A caixa surpresa mais pedida de todas. Olha, nunca dá. Já começa assim. Já botei a minha mão aqui e peguei. Parece ser um café. Eles são integrantes do BTS. Eu não sabia que tinha café. Lá vai. Lembrei que eu não gosto de café. Mas não tem muito gosto, não. Achei que poderia ter dois BTS. E tem também muitas bijuterias. Olha isso. Isso aqui é o paraíso para quem é muito fã de K-pop. Olha só. O cordão da Blackpink. As pulseiras são legais. O cordão é legal. Os brincos são legais. Olha só. Mas vocês já viram essas orelhinhas? O fone de caquinho! E mais um monte de roupa. Só roupa feminina. Não, vai rolar. Eu sei que você me colocar, mas você vai ficar reclamando. Então tá aqui, olha. Um casaco masculino, autografado. E tem aqui atrás também, olha.